Olá, meu nome é Wagner Rodrigo de Souza e eu sou professor do Centro de Ciências Naturais e Humanas aqui da Universidade Federal do ABC. Sou coordenador do Laboratório de Biotecnologia Vegetal, o Labive, aqui também dentro da UFABC, no campus de Santo André. E eu vou contar um pouquinho hoje para vocês do que a gente faz aqui no nosso laboratório, nossas linhas de pesquisas principais. Então, a primeira delas, que é a modificação genética da biomassa vegetal, ela envolve principalmente o conceito de etanol celulósico. Como é que se produz etanol nas usinas? Hoje, nas usinas, o que a gente usa é basicamente o etanol de primeira geração, que a gente chama. Ou seja, é o etanol que é produzido a partir do como, do caule da cana-de-açúcar. O caule da cana-de-açúcar é macerado e o suco é processado na usina até virar etanol. Então, como é que ele vira etanol? Esse caldo é rico em sacarose, que contém a molécula de glicose. Na verdade, essa molécula de glicose é utilizada como energia para as leveduras. Então, as leveduras, quando estão em condições sem oxigênio, elas produzem etanol quando elas utilizam a glicose que está contida ali no caldo da cana. Só que o que a gente percebe? Muita coisa sobra desse processo de produção. Sobram as palhas da cana-de-açúcar, que é colhida. Sobra o bagaço do caule, que a gente chama de bagaço de cana. E o pessoal percebeu que desse bagaço e dessa palhada, que é a biomassa vegetal, a gente também pode produzir etanol. E esse etanol, ele é chamado de etanol de segunda geração ou etanol celulose. Não é tão simples produzir etanol de segunda geração. Por quê? Porque essa biomassa vegetal, a palhada e o bagaço, eles possuem basicamente açúcares. Só que o açúcar que interessa para a gente, que é a celulose, por isso o nome etanol celulose, esse açúcar, o que interessa, ele está revestido por outros açúcares e por outras moléculas. Então, vamos dizer que ele está escondido dentro da biomassa vegetal. Então, ela não está acessível. Para a gente produzir o etanol celulose, ela precisa ficar acessível. Então, o que a gente faz aqui no laboratório? É tentar encontrar os genes que são responsáveis pela montagem da parede celular. E aí, a gente modifica geneticamente a planta. O que vai acontecer? Essa parede celular vai ficar mais frouxa, mais afrouxada. A celulose vai ficar mais acessível. E aí, na usina, o que pode fazer? Pegar, então, essa biomassa modificada, fazer um pré-tratamento, deixar a celulose livre. Certo? Depois dessa celulose livre, a ela são adicionadas enzimas que cortam a glicose, que finalmente pode ser utilizada pela levedura para a produção de etanol. Uma segunda vertente da nossa linha de pesquisa aqui no Labive diz respeito à produção de biofertilizantes. Então, os fertilizantes sintéticos, que é utilizado em larga escala hoje na agricultura, todo mundo sabe que esses fertilizantes sintéticos são poluentes. Então, o que a gente tenta buscar aqui são fertilizantes mais sustentáveis, do ponto de vista verde, que a gente chama. Então, a gente chama de biofertilizantes. Aqui no nosso laboratório, a gente utiliza de algas, extrato de algas, são ricas em aminoácidos, vários tipos de proteínas, vários tipos de compostos, que podem fortalecer as plantas. Então, a gente procura extrair os extratos dessas algas, fazer nanocompostos desses extratos. Esses extratos, em solução, a gente utiliza como fertilizante em diversas espécies. Aqui no laboratório, a gente consegue testar em soja, em feijão, em milho, em cana-de-açúcar, que são as espécies que a gente já trabalha. Agora, depois a gente procura fazer parceria com empresas que possam estar interessadas nessa vertente de biofertilizantes. Essas empresas, então, levam esses nossos biofertilizantes a campo. E elas testam isso no campo. E aí, numa variedade de outras culturas, como hortaliças, espécies frutíferas. Enfim, as possibilidades são imensas. Nós temos algumas parcerias com empresas. E isso me leva a contar para vocês a terceira vertente do nosso projeto, que, então, é a nossa modificação genética acelerada, ou a edição gênica acelerada. Onde a gente tenta, também parceria com empresas, reduzir o custo e o tempo de produção de plantas geneticamente modificadas ou editadas geneticamente através da tecnologia CRISPR-Cas. Certo? Então, basicamente, era isso que eu tinha que contar para vocês, pessoal. Essas são as linhas de pesquisas do Labive, que está aberto a todos vocês que quiserem conhecer aqui no campus de Santo André, na Universidade Federal do ABC.